O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, concordou em receber a diretoria do Conselho Federal de Medicina CFM nesta quarta-feira, 19, para falar sobre a resolução que proibiu a cistolia fetal em gestações que ultrapassam as 22 semanas, mesmo em casos de estupro. Moraes foi contra a diretriz do CFM, que proibiu o procedimento até quando havia autorização da justiça. Atualmente, o aborto pode ser feito em três situações. Se o feto apresentar anencefalia, se mulher corre risco de vida e engravidez em decorrência de estupro. A decisão fomentou o avanço no Congresso da lei que equipar o aborto ao crime de homicídio. A Câmara dos Deputados aprovou o texto com urgência na última semana, levando o conteúdo direto à votação no plenário, sem passar pela avaliação das comissões temáticas da Casa. O assunto vem sendo comentado na esfera pública e gerando protestos em todo o país. Na última segunda-feira, 17, aconteceu uma sessão no Senado para debater o assunto. Na ocasião, houve uma representação sobre como ocorre o aborto, a qual irritou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco PSDMG, que informou que não tolerará mais essas práticas no plenário. Além da participação do presidente do CFM, José Iranda Silva Galo, que defendeu a viabilidade fetal em gestações de mais de 22 semanas e que há limites na autonomia da mulher. A autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional, imposto a todos nós, de proteger a vida de qualquer um, mesmo ser humano formado por 22 semanas, afirmou Galo. Devem participar da audiência com Moraes, o presidente do CFM e a vice-presidente, Rosilane Rocha.